No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre Hamilton Campaz, exatamente, aquele jogador muito criticado quando jogou aqui no Grêmio, mas que hoje é um craque lá no Rosário Central, ele ainda não está acertado com o Rosário, se vai ficar por lá ou se vai retornar ao Grêmio, vamos falar sobre isso agora. Mas antes, quero lembrar para vocês da ntgimports.com.br, vai lá, garante que a tua camisa está com uma promoção até o final desse ano, desse mês, esse ano, que é o quê? Tu coloca três camisas aí no carrinho de compras e tu vai pagar apenas duas, a terceira camisa tu ganha de graça, é só colocar o cupom COMPRE2LEVE3 que tu já vai ganhar e o frete grátis para todo o Brasil, vai lá, ntgimports.com.br, link na descrição ou no comentário fixado ou mesmo no QR Code que está aparecendo aqui na tela, beleza? Vamos lá então, o Rosário Central tem dificuldades para acerto com o Campas, o Rosário enfrenta desafios para finalizar o contrato com o Campas após exercer então a opção de compra com o Grêmio. As negociações aí sobre os termos contratuais ainda não chegaram ao acordo concreto, né? E apesar aí do clube argentino ter pago 2 milhões de dólares, ainda não está fechado este acordo. É isso mesmo, deixa eu contextualizar um pouquinho aí para vocês, que essa informação vem lá da Argentina, lá do César Luiz Merlot, tá? Um jornalista muito conceituado lá da Argentina. Então há várias semanas o clube argentino vem negociando para estabelecer aí um denominador comum com o atleta, com o Campas. Até o momento, o Central não chegou aos valores exigidos pelo staff do Campas. As tratativas estão em andamento, mas sem data para um acordo entre as duas partes. Para adquirir 50% dos direitos econômicos do Campas junto ao Grêmio, o Rosário Central já desembolsou 2 milhões de dólares, equivalente a 9,8 milhões de reais pela cotação atual. O Grêmio já havia recebido 600 mil dólares, aproximadamente 2,9 milhões de reais pelo empréstimo do jogador. Apesar de vender uma parcela significativa dos direitos econômicos, o Tricolor manteve ainda 30% dos direitos do Campas, com possibilidade de lucrar em uma futura revenda. Quando o Campas foi contratado em 2021, o Grêmio pagou para o Tolima, lá da Colômbia, o valor de 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões de reais, conforme a cotação da época. O Campas, então, se destacou muito, agora no Rosário Central, sendo um dos destaques do Campeonato Argentino. E hoje, ele está, então, emprestado pelo Grêmio. O Campas, que tem 23 anos, que teve um excelente desempenho, um excelente ano, uma excelente temporada, participando de 43 partidas e marcou 10 gols e distribuiu 8 assistências. Então, essa sua boa performance chamou a atenção dos clubes europeus e também do futebol argentino, incluindo, então, o River Plate. No entanto, a trajetória do Campas no Grêmio não foi nada destacada. Teve o problema do rebaixamento também. Não sei se ele estava se adaptando ainda, se ele tinha muito o que melhorar, ou se era o elenco também que não estava ajudando, né, a trabalhar junto com o Campas. Mas o Campas, no Rosário, se destacou demais e está sendo, então, um grande destaque por lá. Tudo indica que o Campas deve ficar lá no Rosário mesmo, tá? Estão só ajeitando, vendo a situação, o que vai acontecer, o que não vai acontecer com ele. Porém, eu acredito que ele não volta para o Grêmio, tá? Porque ele já tem sondagens de outros clubes, o Grêmio está precisando de caixa e é uma oportunidade até do Grêmio fazer até mais dinheiro, caso ele acabasse retornando para o Grêmio. O Grêmio teria que vender ele por conta dos valores que o Grêmio pode lucrar ainda agora. Mas, como o próprio Rosário já pagou uma bagatela aí de 10 milhões de reais, não acredito que ele vá voltar para o Grêmio, coisas do tipo, ah, não, queremos, não queremos mais o Campas, vamos desfazer negócio. Não acredito que isso vai acontecer, tá? Eu só estou trazendo para vocês que ainda não tem negócio. A postura do Grêmio, inclusive, eu confirmei nos bastidores, é de que o negócio seja feito, o Grêmio trabalha com a única possibilidade de o Campas ser vendido. E a ideia, né, é do Grêmio recuperar o investimento que foi feito, né, esses 21 milhões de reais que o Grêmio tinha feito por Campas e acabou aí perdendo esse dinheiro, né, tendo um jogador que foi insuficiente. Então, por esse motivo, o Campas deve, sim, ficar lá no Rosário Central. Então, agora está perto, né, disso acontecer, desse negócio acontecer. O plano está muito próximo de se tornar concreto, tá? Quando o Grêmio emprestou, o Campas entrou 600 mil dólares na conta do Grêmio. Agora eles estão perto, então, de fechar por esses 2 milhões de dólares, então, mesmo, que é o que deve acontecer, esses 2 milhões de dólares, onde deve entrar na conta do Grêmio e ficar por isso mesmo o negócio feito. Não acredito que esse negócio seja desfeito, tá? Vai ser esse valor, o Campas vai ficar lá e vai ser feito esse PIX, né? O 2 milhões de dólares vai entrar na conta do Grêmio. E é isso que deve acontecer. Como foi pago aí 3,6 milhões de dólares, a direção vai diminuir o prejuízo, então, né? Como ainda vai manter 30% de uma futura negociação, então há esperança de recuperar todo o valor. Por todo esse contexto, a posição do Grêmio é de que o negócio seja feito para que o Grêmio não perca dinheiro e para que o Grêmio recupere o valor investido. Beleza? O que vocês acham desse negócio? O Campas serviria no Grêmio hoje? Gostaria de dar mais uma chance para ele? Ou no Grêmio não tem mais clima para Jaminton Campas? Comenta aí embaixo. E, gurizada, hoje teremos Papo Copeiro. 20 horas e 30 minutos estaremos ao vivasso falando com o Rodrigo Fiavorante, que é o CEO do Grêmio Esportes. Vamos falar tudo sobre o Esportes, né? FIFA, PES, CS, Dota, LOL, o que vai ter nesse Grêmio Esportes, que é um projeto para 2024 que está vindo com tudo aí. 20 e 30 da noite estaremos ao vivo. Papo Copeiro. Entra lá, vou deixar o canal aqui na tela, que também é só clicar e entrar lá. Tamo junto? Grande abraço para todos vocês. Valeu, falou e fui! Fui!